Vamos repercutir os acidentes registrados na nossa região. Na LMG 710, entre as cidades de Poté e Lajinha, um caminhão baú que transportava materiais de construção tombou. Olha lá. É, tristeza. A pista foi interditada até a retirada da carga. Deixa eu chamar aqui o Fantônia e o Peço. É Fantônia, nossa região tem um trecho bem sinuoso, né? Você vai contar aí, deve ter mais informações sobre esse caminhão baú que perdeu o controle aí, atingiu o barranco. Me conta os detalhes desse acidente aí, Fantônia. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, Nicomedes. O pessoal tem que prestar atenção. Pista molhada à noite, essa questão de enxurrada que passa sobre a pista. Então, foi um susto muito grande. O motorista desse caminhão baú, ele perdeu o controle e tombou sobre a pista, que ficou interditada durante pelo menos cinco horas na LMG 710, que ela liga a cidade de Ladainha até Poté, Poté-Ladainha. E só passava pelo local, Nicomedes, automóveis. Mesmo assim, se o motorista tivesse boa visão, boa precisão de passar no lugar apertado. Do contrário, passava não. A pista ficou interditada nos dois sentidos, até que um guicho chegou e retirou o veículo. O motorista, ele não teve ferimentos e até dispensou atendimento médico. Ele ficou no local até a remoção do veículo e ele disse que perdeu o controle, não soube dar muitos detalhes à polícia rodoviária estatual. Nicomedes é o segundo acidente que preocupa em rodovias aqui do Vale do Mucuri. Nós mostramos no início da semana, aquele motorista que perdeu o controle do automóvel e caiu em cima de uma árvore. Agora, esse com o caminhão na LMG 710, ela tem muitas curvas, é um trecho muito sinuoso. Parece aquelas estradas de trem de ferro, cheio de curvas esquerda, direita, esquerda, direita, sobe e desce, esquerda, direita, sobe e desce. Uma hora dessa, se a manutenção não estiver em bom estado, se o motorista não estiver atento, se não prestar atenção às questões de pista molhada ou às vezes uma enxurrada que atravessa a pista, aí pode acontecer. Não estamos aqui a dizer que essas seriam, ou algumas dessas seriam as causas. Estamos apenas alertando, Nicomedes. Não queremos falar aqui do primeiro acidente fatal na região. A polícia militar rodoviária está empenhada esse ano de reduzir o número de mortes do ano passado, que foi acima do que se esperava. Não que se espere que aconteça, mas existe uma meta e a polícia quer reduzir o quanto antes. Estamos no período de férias, rodovias cheias, estradas cheias, então vamos evitar, Nicomedes, que o acidente aconteça. Mas esse caminhão parou Nicomedes a poucos metros do Arribanceira. É que aí seria realmente uma tragédia maior, né, Fantônio? A gente não quer falar de acidentes fatais aqui na nossa região, e muito menos acidentes que geram tantos prejuízos materiais, né? Ainda, mas a carga tem seguro e tal. Gente, mas vamos dar uma segurada, né? Diminuir um pouquinho. Já pensou, Fantônio, se cada qual de nós tirasse um pouquinho o peso do pé direito lá no acelerador, um pouquinho só, cada qual que viaja 80, começar a viajar 60, 70, mas demora mais. Camarada, essas rodovias da nossa região foram todas construídas para a gente circular de variante, Fusca, Kombi, Marverick. É, era a velocidade de 60, 70, 80. Hoje nossos carros tranquilamente atingem aí 120, 130, 140, e não pode, né? Velocidade do local 80, 70, 90. Obrigado, viu, Fantônio e Peço!